Como é que é pessoal? Tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vamos mostrar aqui novidade. Sim, novidade. Sim. Mas é uma troca que se vai fazer. E não usa os vídeos do material. Sim, não usa o material para o jazz, para o capa e tal. É uma substituição. Está aqui o shifter. Mas eu vou já dizer, enquanto estás aí a desembrulhar, eu vou já dizer o motivo. O shifter do 165 é direito. É aquele que tens? Que é aquele que eu mostrei, vocês viram. Onde ele assenta é direito, vá. E no jazz tem uma ligeira inclinação. Tipo, imaginem. O 165 assenta assim, mas a... Como é que eu vou dizer? Não é o jazz. E pronto, a cena onde assenta o shifter... O túnel aqui, o túnel aqui que passa as coisas. Sim, aqui em baixo. Aqui, não sei não. O shifter fica no jazz. Faz tipo isto. É assim. Foda-se. E assim. Espera aí. Pronto. Conseguem perceber assim. É. Atrás, aperta, encaixa aqui e à frente é cá mais em cima. Dá para perceber. Não, isto é a frente. Isto é a frente. Isto é a frente. Ah, isto é a frente. É onde os cabos encaixam. Desculpa. Vá. Virar ao contrário e consigo mudar por aí. Pronto. É a frente é mais em baixo e atrás é mais em cima. Um desnível. Faz tipo, é assim. Um desnível. É assim uma rampazinha. Para a gente depois conseguir encaixar o plástico. Vá. Para ficar tipo original. Porque eu não quero nada cortado. Queria ficar tudo original. O mais possível. Com a outra tinhas que ficar aqui. E ficava sem o plástico do meio. A cena. É a consola. Não é mesmo consola mas é aquele plástico do meio. Faz parte. Faz parte da consola. Isto plástico aqui. Vão a ver esta coisa aqui. Onde fica aí a manete. É. Faz parte da consola. Tinha ficado sem aquilo durante uns tempos. Até a gente conseguir arranjar uma maneira de encaixar lá o plástico. Ou cortava. Que era aquilo que eu não queria fazer. Ou inventava ali qualquer coisa. Ou tinha que inventar qualquer coisa. Para tapar aquilo. Porque eu não queria fazer aquilo à mostra. E com um bocadinho mais de pesquisa. Isso mesmo. Com um bocadinho de pesquisa. Andei. 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 Fui parar uns fóruns e tal. E consegui descobrir um shifter que encaixa. Sem ter muita invenção. Sem estar a tirar plásticos. Nem cortar. Sem ter muita invenção. Sem ter muita invenção. É chegar lá e apertar. Pelo menos uns plásticos a gente chega lá e encaixa e monta e não há cortes. Nenhum. Basicamente. De onde é que veio aqui este shifter? Muitos de vocês tentaram acertar que eu fiz uma cena de perguntas no... Com isto. Sim. Só com esta parte. Com esta coisa aqui. Com esta coisa. Com esta coisa. Com o camarete. Fiz uma cena. Para ver quem acertava e quem acertasse dava uma voltinha. Vou-vos já dizer. Só houve duas pessoas que acertaram. Duas. Eu não respondi. Desta vez não respondi. Tu não respondeste mas não dizeste o que era sequer. Mesmo para não. Mas um deles tem um CR-Z. Isto é de um CR-Z. E ninguém acertou. Toda a gente. Disseram. NSX. Jazz. DC5. DC2. DC2 não podia ser porque é caixa de 5. Type-R. Civic. O que é que começaram mais? EJ9. Sei lá. Deixaram tanta coisa. Isto é de 6. Como deu para ver. Isto é de 6. Sim. Como podem ver aqui. Se quiseres aproximar. Senão eu vou-te dar com isto na cabeça. Sim. Dá para ver. Isto é CR-Z. É igual ao do Jazz. Para quem não sabia. Só que. É igual ao do Jazz. Mas tem sexta. Mas isso não interessa. Ter sexta. É a mesma cena do coisa aqui. Para cada que conhecer a outra do DC5. Coloquei. Sim. E a cena é aqui. A cena. Como é que eu ia dizer. O motivo da compra. Foi a mesma cena do shifter fazer aquela curva. Como faz o Jazz. E depois é os cabos. Vou mostrar aqui a parte dos cabos. Esta parte onde encaixa os cabos. Aqui nesta. Eu sei que encaixa certinho. Pela pesquisa que fiz. E depois já falei com o pessoal que tem. Lá fora. E disseram-me. Agora esta parte aqui. Tem que levar aqui um toquezinho. Mas acho que é uma cena básica. Tem que ser limado aí umas arestas. Ya. Mas pronto. Acho que é só isso. E tu. Estou encosturando a segunda. Isto aqui eu acho que não vou poder ficar. Porque o Jazz é redonde. É redonde. Ya. Eu quero tentar aproveitar para menos. O folle. O folle. E aqui a mané. Para não ficar aquela borracha feia. Como alcanças. Bem. Mas também posso fazer um folle. Isto é costuras azuis. Eu posso fazer um costuras vermelho. Costuras vermelho com o meu volante. Sim. Basicamente comprei no ebay. Cá não vi nenhum à venda. Portanto. É usado. Daí devo ir para o outro lado. Agora vou ter o do DC5. O do 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 do. Do 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 do. Do 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 do. Do 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 do. Do 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 Acho que é isso. Mais uma vez, quem estiver interessado, diga-me uma coisa. Se houver alguém interessado em Swap K20, o chifter é sempre preciso. Portanto, está novo. Não foi comprado usado, foi comprado tudo novo. Tenho mais umas coisas a chegar. Em princípio deve chegar já para a semana. Depois eu faço aí mais um vídeo, que é as últimas coisas que faltam. E depois siga para a oficina. Falta só o Swap, mas se o Swap ela não não sei. Ah, isso já é alguém que é interessado no motor, mas... Pronto. Quem chegar para uma... Nem para pôr numa bicicleta. Dá, dá, dá. Então, aquilo anda bem. A partir de uma certa razão para cima aquilo mexe. Mas pronto. Pessoal, subscreva o canal, likezinho, e deixe o vosso comentário. O que é que vocês acharam aqui do shifter? Vou trocar aqui. Eu sei que isto vai parecer o... Como é que se chama o... Como é que é? Frankenstein. Sim, Frankenstein. O Jazz vai ser mais ou menos isso. Não é? Um Jazz Z, K20, Type R, Z... Jazz CR, R. CRZ, Jazz, Type R, EP3, KC2, 1, 2, K... É, por aí a fora. Depois escreve lá atrás. É. É uma lista. Vá pessoal, fiquem bem. E vemo-nos aí num próximo vídeo. E espero que tenham gostado. Porque eu também estou a gostar muito. E melhor é quando ele for para a oficina e sair de lá. Melhor é quando sair de lá, não é? Quando for. Sim, mas quando for já é... Já está mais perto de sair. Já. Agora ainda está... Está aí. Já. Vamos ver. Ele vai, ele vai para lá. Contem com isso. E quem acertou? Parabéns aos dois. Quer dizer, um foi meio batota. Ele tem um CRZ, não sei se isso conta. Então, então, não adereça. Mas o outro disse logo que era um CRZ e não acham que tem. Acho eu. A gente logo vê. É. Mas vocês dois já sabem. Portanto... Ah! Ainda vou tentar arranjar mais uma coisa. Para não ter que haver mesmo cortes nenhum. Porque... Com a cena do Jazz. Esta cena aqui do Jazz. Eu sei que a por segunda ou quarta. Eu acho que é segunda e quarta. que o plástico da origem, ele fica a bater, se não levar um short shift. Fica a bater. Ah! Sim, 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 sim. Pois é. E tem que levar aqui um... É por dentro. Não é aquele short aqui. É aqui. É aqui. É o... Fica aqui. Fica aqui, sim. É substituir esta coisinha e meter aqui. Normalmente o pessoal chama short shift é por aqui. Sim, é por aqui esta parte. Mas aqui neste é aqui. Vê se arranja para o CRZ e depois mete aqui. E assim já não bate. E até fica mais curtinho. Mais ainda. Mas é isto. A gente logo vê o que vai surgir. Vocês colocam a saber. É. A gente faz logo um videozinho. Vá pessoal. Não devo estar aqui com mais tempo. Vamos despachar isto. Adãozinho. Até ao próximo video e... Fomos? Vamos! Tchau, tchau.